Agora que o Kim Dan escutou um monte de verdade na cara dele, como é que ele vai lidar com isso? E o que a autora tá planejando aí? Porque boa coisa não vai ser, não depois disso tudo. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 43 de Jinx. Eu tô quase em dia. Pelo menos aqui no canal, né? Eu tô lendo tão em dia, eu já até sei o que vai acontecer. Mas aqui no canal eu ainda tô meio atrasado, eu sei que tem muita gente que acompanha só por aqui. Então vamos falar sobre esse capítulo 42. Em breve tá tudo em dia. Acompanha esse vídeo. Claro, antes de mais nada, deixa eu te lembrar e te pedir que o like é muito importante, ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você não é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos de Jinx e de outras coisas que eu falo por aqui. Me segue lá nas outras redes sociais, eu sou arroba gutonu em todas elas e por lá eu falo sobre outras coisas que eu gosto. Às vezes coisas que eu tô lendo ou assistindo e não cabem aqui no canal ou eu não tô afim de falar no canal. Até sobre jovens eu falo por lá. Então já me segue nas outras redes sociais. Claro, comenta à vontade quantas vezes você quiser ao longo do vídeo pra me dar a sua opinião, pra gerir as suas expectativas. A perspectiva das coisas que eu comentei ou que você enxergou diferente. Comenta quantas vezes você quiser. E agora vamos falar então sobre esse capítulo 43. A gente começa o capítulo vendo um Kindan fragilizado que não consegue parar de pensar sobre as coisas que o outro rapaz, ex-amante do Jiayun disse pra ele. E aí muitas coisas começam a vir na cabeça dele. Tanto as palavras do rapaz quanto coisas que o Jiayun dizia pra ele, sabe? As lembranças de quando o Jiayun dizia pra ele que ele era só um tipo de ferramenta pra ele poder lidar com a superstição dele, né? Como o Jiayun sempre faz ameaças e trata ele como se ele fosse completamente insignificante. A não ser pelo que ele quer, né? Pelo sexo e tal. Então ele fica lembrando das coisas que o Jiayun dizia pra ele, juntas com as coisas que esse rapaz disse, né? Sobre como eles não são diferentes e como o Kindan é apenas um brinquedo e que a qualquer momento o Jiayun pode jogar ele fora. Inclusive é tudo retratado pra gente de uma maneira bem aterrorizante, assim, né? A autora escolhe uma figuração desse personagem nas lembranças do Dan de maneira bem assustadora, como se fosse de maneira distorcida, como um monstro, assim. E tons bem escuros, assim, né? Com poucas cores pras lembranças tristes que o Dan tem das falas do Jiayun. Então ele tá ali tentando ainda focar no trabalho, mas ele tá tão perdido nesses pensamentos ruins que ele se desconcentra, ele chega a cair de bicicleta, machucar as mãos, os joelhos. Gente, me partiu o coração esses quadros, tá? E ele tá ali pensando sobre como são coisas que ele sempre tentou negar, mas ele sabe por que as palavras desse rapaz machucaram tanto ele, doeram tanto nele, porque ele sabe que é verdade. Porque no fundo, no fundo, ele sabe que ele não significa nada pro Jiayun e que realmente a qualquer momento o Jiayun poderia simplesmente se livrar dele. Por mais que ele quisesse fingir que aquelas palavras do rapaz não atingissem ele, ele sabe que atingiram e muito e que realmente machucaram muito ele. E ele sabe também que ele já sabia disso tudo. Tudo que o rapaz falou pra ele, ele já tinha consciência. Ele só não consegue entender porque que é tão difícil lidar com elas e como é tão difícil lidar com elas ditas diretamente pra ele, se ele já sabia que aquilo tudo era assim. Inclusive, né, ele enquanto pensa sobre isso, ele fala que tá doendo fazendo uma menção aos machucados que ele fez quando caiu de bicicleta. Mas a gente sabe como aquelas palavras se misturam sobre a maneira como ele tá se sentindo nesse momento, sobre como escutar aquelas duras verdades sobre Jiayun também dói muito. Então a gente vê no dia seguinte o Kim Dan tratando do Jiayun, inclusive tendo que lutar contra a dor nas próprias mãos, né, de ter se machucado ontem quando caiu de bicicleta. Ele acaba inclusive sujando de sangue o Jiayun, se desculpa, o Jiayun nem entende o que tá acontecendo direito, só que depois ele escuta os treinadores conversando com alguns dos alunos. E aí ele escuta o treinador dizer que o Kim Dan tem pulado as refeições do jantar pra dormir nos últimos dias. E aí o Jiayun fica ali tentando juntar os pedaços das últimas informações e tentando entender o que tá acontecendo. A expressão dele é clara de que ele tá curioso de saber o que tá acontecendo com o Dan ultimamente. Dormindo durante o horário de descanso, as mãos machucadas, dormindo muito, até mesmo no horário do café da manhã, ele simplesmente não consegue entender. A gente vê então chegar a encomenda do Kim Dan na casa do Jiayun, né, o chaveiro que ele comprou de presente. Inclusive não faz o menor sentido, gente, é uma caixa desse tamanho, autora perda mão, é uma caixa desse tamanho pro chaveirinho? Tá, chegou o tal do presente, veio até um cartão junto, ele se dedica a escrever uma mensagem, né, então ele tá feliz porque chegou ao tempo, chegou a tempo do aniversário, ele tá se sentindo até meio bobo porque afinal de contas dá um presente pro Jiayun, ele ganha tanta coisa, mas ele queria muito fazer isso. Então ele tá contente, chegou a tempo e ele até para pra escrever uma mensagem no cartão de aniversário que veio junto. Só que ele é interrompido pelo próprio Jiayun pra ir trabalhar porque já tá na hora. Quando eles chegam na academia, eles são recebidos com uma festa surpresa. Os meninos, os outros colegas do Jiayun prepararam uma festa surpresa pra ele, com direito a tudo, com direito a bolo, aqueles negócios que explodem a confete, o caralho é quatro. E aí o Jiayun, enquanto tá todo mundo animado, dando os parabéns, cantando parabéns, o Jiayun tá com uma cara de cu. Ele simplesmente fica puto. O Kindle observa de longe e percebe claramente que ele tá realmente brabo. Então ele tá puto com aquilo ali, com aquela festinha, mas ele é interrompido por um dos treinadores, né, que diz, cara, manera aí, manera, tá? Eles tiveram um trabalhão pra preparar algo legal pra ti. Eles prepararam hoje porque sabiam que amanhã tu ia estar ocupado, é capaz dele fugir. Eu não duvido nada que o Jiayun seja o tipo de pessoa que foge no dia do aniversário. E aí ele diz, manera, tá? Tu não pode dar um dezinho aí, pelo menos curtir o momento, porque eles tiveram um trabalhão pra preparar algo legal pra ti. Então ele acaba cedendo, né, ele chega a lamber o bolo ali, a comer um pedacinho de bolo, e diz pro pessoal assim, né, lutando contra a sua natureza, ele diz, beleza aí, vamos comer tudo isso aí de uma vez, porque a gente tem que treinar. E aí os rapazes voltam a ficar animados, e aí todos passam esse tempo juntos, né, comendo a torta, conversando, e o treinador ainda, pra fuder com a vida do Jiayun, ele ainda diz assim, gente, não esquece que a noite vocês têm um jantar, porque pra comemorar o aniversário, Jiayun vai pagar uma carninha da boa pra gente. E o Jiayun, óbvio, não tava sabendo de nada, tá puto. Mas é assim, eu amo aquele treinador, eu não lembro o nome dele, mas é o de barbinha, de cabelo comprido, eu amo, porque ele bota o pau na mesa, ele não tem medo do Jiayun, e ele sempre acaba resolvendo as coisas. Na real, os dois são assim, mas eu acho que a maneira como ele lida com o Jiayun, muito mais despreocupado e sem pisar em ovos, como o outro faz, aquele de óclinhos, eu acho que é muito mais divertido pra história. O Dan observa contente a situação, porque dos últimos dias, por causa da frustração, do problema da lesão do Jiayun, todo mundo tem tido muito cuidado sobre o que e como fala com ele, e poder ver aquele momento de descontração, onde todos se divertem, é gratificante, é um bom alívio pra ele. Então, à noite, todos vão juntos a uma churrascaria, eles estão todos animados, comendo e bebendo às custas do Jiayun, a gente vê o Jiayun tendo que atender fãs, todo mundo lá animado, aí a gente vê o Kim Dan conversando com um dos treinadores, e os dois conversam mais uma vez sobre a lesão do Jiayun, sobre como eles estão preocupados com a situação, preocupados de terem marcado a próxima luta, que vai acontecer em breve, muito cedo, porque a luta contra o Dominique já foi bem tensa, pegou pesado com o ombro dele, então tá todo mundo muito preocupado, principalmente o Dan e o treinador, eles falam sobre isso. E sobre a situação, como o Jiayun é um cara que tá em ascensão o tempo inteiro, ele tá sempre subindo, ele não para de subir, ele tá sempre no topo, ele ganha e ele continua ganhando visibilidade, e subindo, e vitória, e vitória, e vitória atrás de vitória, só que isso também coloca ele numa situação delicada, afinal de contas, um atleta que escala muito rápido, assim, que vence tanto, chega um momento que ele pode não ter pra onde ir, e principalmente, a maior parte dos atletas que fazem isso, é a coisa mais comum do mundo, que uma grande lesão acabe atrapalhando os planos e a carreira deles. E isso é a dura realidade que pode vir a acontecer com o Jiayun, né, que a lesão aconteça e venha atrapalhar a carreira dele e o futuro dele, só que a preocupação real deles não é só isso, a questão é como o Jiayun vai lidar com isso, porque quanto mais alto tu tá, mais glória, óbvio, só que ao mesmo tempo, e se a queda vem quando tu tá lá em cima? Tu vai conseguir te reerguer depois de tanto sucesso e tu ter esse tipo de problema, será que tu consegue se reerguer? E a preocupação deles com o Jiayun, da maneira como ele lida, por precisar estar sempre no topo, sempre em primeiro lugar, é, será que ele consegue se reerguer? E se em algum momento ele acabar precisando ter uma pausa repentina, ou se essa queda acaba vindo? E o treinador fala que esse tipo de coisa acaba deixando ele preocupado com essa série inigualável de vitórias que o Jiayun tem, o Gindan também tá preocupado, e ele volta a mencionar o ombro, né, que é por isso que eles pegam tanto no pé sobre a lesão do Jiayun, mas que ficar falando pra ele é a mesma coisa que ficar falando pra uma parede. E o treinador, inclusive, parabeniza e agradece o Dan, porque ele tem certeza que boa parte disso tudo é por causa do Dan, porque as lutas do Jiayun, a performance dele tem melhorado muito desde que o Gindan apareceu, e ele sabe que o Gindan se preocupa tanto quanto os treinadores em relação ao bem-estar do Jiayun, e ele é muito grato por isso. E ele fala que tem certeza que o Jiayun também é muito grato, ele só não sabe como demonstrar isso. Bom, ele tá longe de saber, né? E o Gindan, constrangido, ele só diz que não foi nada, que ele só tá fazendo o trabalho dele. Então eles dizem, então, doutor, dá pra continuar, tu precisa comer e beber bem, então, pra ter bastante energia, tá muito magrinho, vamos lá, então. Então eles dão comida, dão bebida pro Gindan, que acaba separando um pouco do soju dele, né? Porque ele quer beber devagar, ele não consegue beber tão bem quanto os outros treinadores, então ele bota num copinho que tinha ali do lado, pra ir tomando devagar. Enquanto isso, o Jiayun vem pra mesa, que tava atendendo fãs e tal, ele volta pra mesa, ele volta a comer, e aí quando ele vai beber o copo de água dele, ele fica louco, fica puto, porque tinha soju no copo dele. Foi o copo que o Gindan usou pra separar um pouco da dose, e ele fica muito assustado, definitivamente preocupado com isso, porque o Jiayun ficou muito puto de ter encontrado soju e não água no copo dele. A questão é que o copo era do Dan, não foi o Dan que usou o copo dele, ele só tomou do copo errado, o Dan fica super preocupado, fica todo mundo ali meio assustado, porque aquela reação mais uma vez desproporcional dele, mas todo mundo diz, cara, se tu vai beber, aproveita, que hoje é o dia, tu já bebeu mesmo, é isso aí, o Gindan oferece água pra ele, mas ele meio que ignora, se é pra beber, vamos beber, e daí ele acaba se juntando aos outros, com aquela cara de cu, mas se juntando aos outros, beber e comer à vontade. Quando a noite acaba, o Gindan percebe que o Jiayun tá muito quieto, ele acabou bebendo demais naquela noite, os meninos convidam o Dan pra uma segunda rodada, mas antes mesmo que ele possa aceitar ou recusar, o Jiayun já poda eles, diz, não, o Jiayun, o Gindan vai pra casa comigo hoje, todo mundo fica surpreso, né, porque o Jiayun dando carona, andando com os outros, como assim? E o Gindan só fica ali, tipo, ai meu Deus, né, socorro. E ele percebe que o Jiayun tá realmente bêbado, ele precisa ajudar a carregar o Jiayun, precisa ajudar ele a andar, que tá ali se trupicando tudo, não sabe nem o próprio caminho, o caminho da própria casa. Eu sou obrigado a dizer que eu fiquei deslumbrado, apaixonado por aquele quadro, onde o Jiayun abraçou o Gindan, quando ele tá bêbado, e ele agarra o Gindan pelo pescoço, dizendo, não, o Gindan, o Dr. Dan vai pra casa comigo, aquele quadro me quebrou, assim. Eu sei que ele só tá bêbado, cheio de más intenções, né, e que provavelmente ele vai ser um cuzão com o Gindan de novo, mas eu achei aquele quadro tão belíssimo, nossa, me pegou assim, ai, me pegou por um lado, assim, de jeito, me atacou, assim, num ponto fraco. fraco. Bom, agora o Jiayun levou o Gindan pra casa, ele tá bebaço, a gente sabe o que isso acaba, possivelmente, trazendo pra gente, numa situação como essa, né, então os próximos capítulos prometem bastante. Então deixa aí nos comentários, né, o que você achou desse capítulo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, em breve eu venho com o capítulo 44 também, vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.